Oi, pessoal! Eu me chamo Rose, do canal Artes em Crochê by Rose, e hoje eu trago pra vocês a produção do mês de julho. Então, essa aqui foi a minha produção, ó. Essas duas quantas de peças aqui. Lembrando que não tá todas as peças aqui, porque algumas eu já entreguei, tá, pessoal? Então, quem não é inscrito no canal, se inscrevam, deixem o like pra tá apoiando aqui o nosso canal, tá? Isso ajuda bastante. Então, eu vou começar pelas primeiras peças que eu confeccionei. A primeira peça foi esse tapetinho aqui, ó, estilo romano. Vejam só como ele é lindo. Tem vlog aqui das peças no canal, tá, pessoal? Eu acredito que todas tem vlog. Então, o primeiro foi esse tapetinho aqui no valor de R$35,00. Depois, eu fiz um pano de prato e um porta-pano de prato, tá? O pano de prato foi pedido pra cliente dar de presente. Então, ela pediu um pano de prato, um porta-pano de prato e um porta-papel higiênico de bancada azul, tá? Então, eu acredito que eu tenho a foto, vou estar deixando aqui pra vocês. O pano de prato foi R$10,00, o porta-pano de prato R$15,00 e o porta-papel higiênico de bancada R$15,00. Fiz também esse tapete estilo romano também, sendo que aqui na lateral é diferente. Tá, pessoal? Tons de rosa, vejam só que lindo. Também do valor de R$35,00. Fiz também esse jogo de cozinha. Ele é caque escuro com amarelo. Ele é bem grandão. Essa aqui é a passadeira, vejam só. É bem grandão. Dá nem pra abrir o total aqui, porque ele é bem grande. Ficou com 1,30m essa passadeira. E aqui está os dois tapetes, vejam só. Muito lindo, né, pessoal? Aqui tem um tapete. E aqui tem o segundo tapetinho. Tapetes grandes, tá, pessoal? Não faço tapetes pequenos pra jogos de cozinha, não. No valor de R$140,00, esse joguinho de cozinha. Fiz também um jogo de cozinha do novo modelinho que tem aqui no canal, que é o modelinho rose. Vejam só que lindeza, tem esse detalhe bem bonito, ó. Vejam só que lindeza. Com square, ele no rosê. O rosa chá, né, que é popularmente conhecido como rosa chá. Fiz aqui. A passadeira ficou com 1,20m, porque é o tamanho padrão que eu faço. A amarela passou um pouquinho mais. Ó, aqui é dois tapetes. E não saio no vídeo que tem um jogo de banheiro no mesmo estilo, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês também, ó. Vejam só que lindeza. Esse aqui é o jogo de cozinha rose. Tem vídeo lá aqui no canal, tá, pessoal? Esse aí também no valor de R$140,00. Fiz, deixa eu dar uma olhada. Um jogo de cozinha azul, em tons de azul. Vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Foi R$175,00 que ele tem square. Também fiz seis suportes de panelas, pequenininho. Deu R$42,00. Fiz o restante do jogo Vanessa. Faltavam duas peças. Eu tinha um tapete, fiz a tampa do vaso e o pé do vaso. No valor de R$65,00. E agora nós vamos pra essas peças aqui. Fiz esse tapete aqui. Que foi da hashtag Latrã com as amigas dois. Esse aqui foi do canal Prochê do Borlone. Ó, vejam só como ele ficou bem bonito. Com tulipas. Ficou maravilhoso esse tapete. Vejam só que lindeza. E ficou bem grandinho ele também. No valor de R$35,00. Fiz também esse tapete verde jade aqui. Vejam que maravilha. Esse aqui é o tapete Janine, tá pessoal? Tem vídeo aula aqui no canal. Vejam só a lindeza que ficou. Essa cor é maravilhosa. Combina super com rosa, né? No valor de R$35,00. Esse aqui. Esse aqui é o tapete Zanza. Deixa eu virar porque a florzinha está do outro lado. Olha só que lindeza. Ele é bem rápido de fazer, tá pessoal? Maravilhoso esse tapetinho aqui. Rapidinho na parte a pessoa faz. O tapete Zanza foi no valor de R$30,00. Esse aqui é o tapete Paula Mel. Da Loren. Vejam só. Esse tapete é maravilhoso. Bem rapidinho também, tá pessoal? Esse detalhe aqui, ó. Do ponto alto trançado, assim, com esse detalhe. Eu faço de uma forma mais fácil. Porque na vídeo aula é com ponto alto duplo. Eu não sou muito fã não. Então, faço com ponto alto alongado. Tá? Então, ficou assim, ó. Muito lindo. Esse aqui foi no valor de R$30,00 também. Fiz, deixa eu olhar. Fiz 10 fraldas, tá? Barrado em fraldas de bebê. Foi a R$14,00 cada barrado. Aquele que tem uma foto aqui. Teu R$140,00. Eu fiz uma capa de galão de água porque aconteceu uma coisa com a capa de galão de água que eu tinha feito no jogo com o Square, que eu mostrei a foto a vocês, que foi de R$175,00. E a cliente, a pessoa que pediu, pediu errado. Pediu capa de galão invertido. Quando eu cheguei lá pra entregar a capa de galão normal. Então, eu fiz outra. Mas eu tive que desmanchar uma partezinha. Então, essa eu não coloquei na cotação da produção do mês. Tá? Eu fiz outra capa de galão. A gente não tem a foto, mas vai estar saindo logo pra vocês. É uma capa de galão de água em degradê de azul. Mas eu não coloquei na produção do mês, não. Esse aqui é o jogo de banheiro rose. Vejam só que lindo. Tem vídeo aula aqui no canal, tá, pessoal? Ó, o tapetinho. Peças bem grandes, tá? E aqui é a tampinha do vaso. Vejam só que lindeza, ó. Aqui, ó. Redinha. Na vídeo aula eu explico bem direitinho como eu faço essa redinha, ó. Com esse acabamento aqui, ó. É meio difícil de ver à noite. Eu tô gravando pra vocês à noite, então. Um pouco mais difícil. Esse jogo de banheiro no valor de R$90,00. Ele é bem econômico. É setecentas e poucas gramas. No vlog dele tem todas as informações. Fiz. Esse aqui já foram minhas últimas produções. Esse aqui é um... Jogo de cozinha rose. Peraí que tá pelo avesso. Ó. Mostrar bem rapidinho. Vai sair logo pra vocês ainda dessa peça aqui, tá? Vai sair todas as informações. Dessa peça aqui. Essa aqui é a passadeira. E um tapete. Vejam só. Bem lindo. Esse aqui foi em valor de R$100,00. E esse aqui. Aqui, ó. É um tapete bem compridinho. Esse aqui ele ainda não terminei, né? Eu fui só o tapete, mas vai ser um jogo de banheiro. Esse aqui faltam as outras peças. Esse aqui é o tapete flower. Esse aqui ficou no valor de R$35,00. Mas eu ainda vou completar o jogo de banheiro. Então, pessoal. Essa foi minha produção do mês. Eu tava achando que eu não teria nem batido a meta, tá? Porque esse mês eu gravei bastante aulas. Então, quem aí grava aulas sabe o quanto requer o tempo da gente gravar a aula, né? A gente não produz ali encomendas ou pronta entrega porque a gente tá gravando aula. E isso requer tempo, tá? E bastante dedicação. Então, eu tô muito feliz. E mesmo assim, pessoal, ainda bati minha meta do mês. Minha meta do mês é R$1.000,00 em produção. E esse mês eu produzi R$1.167,00. Então, eu bati sim minha meta. Graças a Deus. E mesmo que eu não tivesse batido, pessoal, eu tava feliz. Porque a gente não pode se cobrar tanto assim, né? A gente tem que fazer o que dá pra gente. A gente é dona de casa, a gente é mãe. Então, a gente tem que fazer o que dá pra gente. Mesmo assim, eu tô muito feliz, né? Tem as peças que foram entregues. Então, eu tô muito feliz, pessoal. Então, esse foi o videozinho de hoje. Tem blog aqui dessas peças. Se vocês quiserem saber informações, tamanhos. Também tem essas peças aqui. Muitas delas estão na minha loja da Shopee, tá? Se vocês tiverem interesse em estar comprando, vai estar lá. Algumas estão até em valor promocional. Porque eu tô querendo dar uma alavancada nas vendas por lá. Então, se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá na loja. Quem sabe você gosta de alguma coisa ou quer as peças pra revenda. Tá, pessoal? Então, esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Dá pra estar apoiando aqui o nosso canal. E até o próximo vídeo!